Sempre fui sonhador, e é isso que me mantém vivo. Quando pivete, meu sonho era ser jogador de futebol, vai vendo. Eu acredito que são os meus sonhos que me fazem ficar de pé. A gente precisa ter um propósito. E esse trecho dessa música do Racionais, eu sempre me identifico muito, porque desde cedo, eu sempre tive muitos sonhos. E sonhava, sim, em ser um grande jogador de futebol. Não deu muito certo, e eu continuei sonhando. Eu continuei reinventando os meus sonhos. Fui atrás de conhecimento, me graduei numa faculdade, conheci a minha esposa, me casei, tive filhos, e continuo sonhando. Se eu tenho um conselho pra dar pra todo mundo hoje, é sonhe. Sonhe, mas corra atrás do seu sonho. Se não deu certo, sonhe de novo. Eu acredito que o meu maior sonho hoje é ser uma pessoa melhor do que fui ontem. O que me incentivou a criar esse canal, eu acredito que foi... O meu maior objetivo com esse canal é, era e é ajudar as pessoas. É isso que eu procuro ainda hoje fazer no canal. Na época eu trabalhava em uma loja de informática e sempre resolvia muitos problemas ali. Em um determinado dia, eu consegui resolver algo assim, que era simples, mas que a solução... Foi difícil encontrar a solução, né? Eu consegui resolver aquilo ali, a incentivo de um amigo que já estava criando o canal dele, comentou comigo sobre o YouTube. Eu resolvi publicar esses vídeos. Eram dois vídeos, na verdade. Um resolvendo o problema de um notebook, a tela dele ficava piscando. Fui lá e resolvi. O outro problema era relacionado a compartilhar uma impressora na rede, LX300. Impressorinha aí bem chatinha de fazer algumas configurações. Isso foi em meados de 2016. Mas o engraçado é que esse canal já existia. Eu tinha um canal desde 2010, com o meu nome mesmo, Maxwell. Onde eu tinha publicado um vídeo de uma feira de ciências, lá do ensino médio. Onde a gente fez uma piorrinha, levitar. É algo relacionado aí ao magnetismo muito massa. Esse vídeo ainda também está no canal até hoje. E era um vídeo que, tipo assim, eu postei lá e esqueci dele. Quando eu fui ver, tinha 20 mil visualizações. Em 2010. Aí aproveitei o canal, falei assim, não, vou aproveitar isso, né? E publiquei esses dois vídeos. Sem pretensão nenhuma de ter views, sem pensar em nada. Só publiquei esses dois vídeos dos problemas, né? Relacionado à tela do notebook e da impressora. E pra minha surpresa, depois de 3 meses, mais ou menos, que eu resolvi voltar no canal. Os vídeos estavam lá com 2 mil, 3 mil visualizações. Isso pra mim foi algo fantástico. Foi algo surpreendente, né? Alcançar esse tanto de views aí em tão pouco tempo. Um canal que não tinha nada. Mas eu percebi que ali, o meu objetivo, então, no canal, precisava ser ajudar outras pessoas com o meu conhecimento. E por que do nome? Por que eu escolhi? Bom, meu nome é Maxwell. Alguns já me chamavam, né? Os mais íntimos já me chamavam de Max. E eu queria algo marcante. Que as pessoas, quando chegassem no meu canal, assistissem algum vídeo. Depois pudessem lembrar do nome do canal. Pra talvez voltar nele, né? Se não se inscrevesse. E dicas, né? Porque dicas de tecnologia, dicas de informática na época, né? E eu acho que deu muito certo esse nome. Muitos até me zoavam no início do canal, né? Mas assim, alguns brincando mesmo. Ô Max, dá uma dica aí e tal. A brincadeira, mas acontece que o negócio ficou sério, né? O canal ficou sério. Hoje é meu trabalho. Hoje eu vivo disso e sou respeitado por isso. Bom, se no início eu pensei que daria certo, sim. Eu pensei que daria. Não porque eu sou convencido, não. Não porque eu tô me achando, não. Mas porque quando eu quero algo, eu luto bastante pra conseguir chegar naquele objetivo. Então, quando eu vi que aqueles vídeos estavam dando certo, depois eu comecei a mandar vídeo de roteador, de configurar roteador, né? Que era uma dúvida muito comum nos clientes lá da loja. Eu falei assim, eu vou conseguir alcançar mais pessoas e sim, quem sabe um dia nós vamos chegar nos 100 mil inscritos. E digo mais, estamos indo rumo a um milhão de inscritos. E por que eu digo que eu sabia que ia dar certo? Porque eu lutei pra caramba. Cara, foi dias e noites aprendendo, estudando, né? Aprendendo edição de vídeo, de imagem, aprendendo um pouco sobre marketing. E tem muito que aprender ainda. Mas ainda hoje, sou eu que faço tudo no canal. Mas isso precisa mudar, porque eu já não tô dando conta. Então já tô olhando aí algumas pessoas pra começar a me ajudar. Mas por isso que eu falei no início. Sonhe, mas corra atrás. Foi isso que eu fiz. Eu corri atrás e hoje estou colhendo um pouco do que eu batalhei lá em final de 2016, início de 2017 no canal. 100 mil? Ainda é pouco? Pra alguns isso é pouco. Pra mim já é uma grande conquista. Mas é claro que eu não penso em parar aqui, né? Nós vamos continuar. O bom trabalho de sempre. Meu maior sentimento diante dessa conquista, sem dúvida nenhuma, é gratidão. Gratidão, primeiramente, a Deus. Eu tenho fé que Ele olha por nós e está conosco. E, segundo, a todos que sempre me apoiaram, aqueles que me apoiaram desde o início, aqueles que chegaram tem pouco tempo. E, principalmente, aos meus inscritos. Aquelas pessoas que acompanham o meu trabalho e gostam do meu trabalho, dão like, comentam, compartilham os vídeos. Eu devo tudo isso também aos inscritos desse canal. Sem eles, o canal não chegaria aonde está. Se eu acredito ser referência a algum aspecto, eu acredito que sim. Eu sou o tipo de pessoa que dou o meu melhor em tudo que eu faço. Então, quando eu publico um vídeo no canal, eu não tiro o assunto de trás da orelha. Eu, geralmente, pesquiso muito antes. Ou, talvez, eu estudei muito sobre aquilo. Então, às vezes, hoje, às vezes, quando as pessoas pensam em algum assunto que eu trato no canal, eles lembram de mim, né? Eles lembram do canal e vão lá dar uma olhada. E isso é legal. Isso é um incentivo para a gente continuar fazendo um bom trabalho. Bom, galera, essa foi um pouco da minha história, um pouco da história do canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, eu queria agradecer vocês. Sem vocês, isso não seria possível. Sem vocês, não será possível um milhão de inscritos. Sem vocês, eu não vou conseguir continuar ajudando as pessoas com os meus vídeos. Então, muito obrigado a você que dá o like, a você que comenta nos vídeos, que compartilha. Isso é muito importante para mim. De coração, podem contar sempre comigo. E, é claro, que eu não poderia deixar também de agradecer as empresas parceiras. Aquelas que acreditaram no meu trabalho e passaram por aqui no canal. E, ó, 100 mil inscritos a gente precisa comemorar, né? E vocês também precisam ganhar algo com isso, né não? Sendo assim, nós vamos ter um mega sorteio no canal. E não vai ser apenas um produto, não, tá? Vão ser um, dois, três, quatro produtos, galera. É isso mesmo. Vão ser dois roteadores da Greatec Gigabit, o GWR1200AC. Inclusive, eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre ele. É um ótimo roteador. E dois repetidores Wi-Fi também, que também são da Greatec. Eu queria até agradecer aqui essa empresa que abraçou essa causa com a gente. E vamos fazer esse sorteio. Então, é o seguinte, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí ativando o sininho pra não perder nenhuma novidade. E se você já é inscrito, mas não tem o sininho ativo, ativa agora, porque o próximo vídeo do canal vai ser o vídeo onde eu vou falar, ainda essa semana, onde eu vou falar das regras do sorteio. Então, fica ligado aqui no canal e não perde essa oportunidade, que são quatro produtos e você pode ganhar, tá? Vai ser enviado pra você gratuitamente. E agora, curtiu ou não curtiu esse vídeo? Então, ó, não sai sem deixar aquele like, porque você ajuda demais. E faz o seguinte pra mim, comenta aqui também qual foi o primeiro vídeo que você assistiu do canal. Como você chegou aqui? Vai ser muito legal essas respostas, eu quero ler de todo mundo. Mais uma vez, obrigado. E pode me acompanhar também nas outras redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Tamo junto, hein, galera. Valeu! Tchau, 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 tchau.